Aqui do meu lado está a senadora Vanessa Graziottin. Senadora, na opinião da senhora, as denúncias do fim de semana mudam a situação? Sem dúvida nenhuma. Mudam muito a situação porque, na realidade, esse processo que a presidenta Dilma responde é uma grande farsa. Eles mesmos dizem que ela está saindo, ela está sendo retirada porque perdeu a governabilidade e pelo conjunto da obra. Porque imagina uma presidente da República perder o seu mandato por conta da execução de um programa de governo que é o Plano Safra e a assinatura de três decretos de suplementação, coisa que todos os presidentes anteriores fizeram, inclusive o vice interino Michel Temer. Então, é óbvio que não são essas razões que estão tirando a presidente Dilma. Se não brecarmos esse processo agora, se a presidenta Dilma for caçada, tiver o seu mandato retirado por esse Congresso Nacional, que se transformou num colégio eleitoral de exceção, o presidente herdará, além da cadeira da presidência, a imunidade processual. Ou seja, nenhuma ação, nenhum processo mais poderá ser movido contra ele.